Dinamic Car Automóveis, marcando presença aqui no Auto Shop Linha Verde. Vamos falar de carraço para você, cliente Shop Tour. Dá só uma olhada nesse Peugeot 307 2009, top de linha. Freios ABS, airbag, teto solar, vidros e travas elétricas, geração hidráulica além do ar-condicionado. Fala o preço, R$ 44,900 por R$ 41.900 de descontão, hein? Agora vamos falar do Palio Fire ELX 2009, geração hidráulica, computador de bordo, vidros elétricos nas quatro rodas, além das travas elétricas. Fala para mim o preço, de R$ 27,900 por R$ 26.900. E para fechar-se nossa conversa estilo Atractive 2009, piloto automático, geração hidráulica, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, retrovisor elétrico, além da roda de liga leve, preço R$ 38,990 por R$ 37.990. Essas e outras ofertas, dinamicarautomóveis.com.br. Os carros estão aqui no Auto Shop Linha Verde, mas tem a loja nova, que fica na Venceslau Brás, número 2.535, no Vila Guaíra. O telefone para contato é 3347-4177. Fiquei sabendo de um bora que está esperando você lá. Aproveita.